Música Ao dia que passa Esperança no amanhã Aos livros ainda não lidos Desapego às coisas vãs A falta do céu estrelado Luzes sobre o mar da cidade Ao coração apertado Alívio na eternidade As lindas cantigas cantadas Ouvidos agradecidos Ao silêncio que sopra Vento com som de riso Música Muitos sonhos por realizar Mas ainda temos pouca idade Com a terra que sujou a calça Vivemos Sem vaidade Sem vaidade Sem vaidade Sem vaidade Estamos de volta com o nosso Conexão Eu quero mandar um abraço para o pessoal da Bahia Para o pessoal de Alagoas Que está sempre conectado com a gente Um abraço para vocês Participem, interajam em nossas redes sociais Nosso Facebook está aparecendo aqui na sua tela No nosso Twitter também E se você ainda não é o nosso seguidor no Instagram Não perde tempo, arroba PG Conexão Jovem é igualzinho ao nosso Twitter, tá bom? Estamos falando hoje sobre filosofia Professor, o que fazer Para que os jovens se interessem mais Para estudar filosofia O que fazer para que eles se interessem mais? Bom, como agora O ensino de filosofia se tornou obrigatório No ensino médio Eu acho que as escolas, as instituições escolares Deveriam valorizar essa matéria Procurar Colocar professores Capacitados Capacitados E graduados De preferência Nessa área Que tenha paixão por isso Que goste disso Pessoas que tenham bom senso Pessoas que saibam Debater Pessoas que não O filósofo não pode ter preconceito De querer debater este ou aquele assunto Ele deve estar aberto A todas as formas de debate E todos os temas possíveis Claro Dentro da faixa etária Do ensino médio E também preparar a aula No sentido de que Gere interrogações Às vezes você tem que Obrigatório Bom, Sócrates pensava assim Então é a história do pensamento Bom, opine sobre o sistema de pensamento A ironia e a maêutica dele O que você acha desse método Permitir na avaliação Que o aluno também fale o que ele pensa Ó, tem uma pergunta aqui do Enzo Ele é de Santo André É, na verdade é um comentário Ele fala que a filosofia foi inventada Para confundir Quanto mais se estuda filosofia Mais se confuso A filosofia é mãe da dúvida Filosofar é duvidar Filosofar é questionar Filosofar é relativizar tudo Não, relativizar não Mas a filosofia Ela surge como uma indagação Sobre a realidade O que é um bom governo O que é um mau governo O que é um bom governante O que é um bom professor O que é um bom aluno Ou o que é um aluno O que é um filósofo O que é ser jovem O que é ser maduro O que é ser adulto O que é ser velho Então a filosofia Ela veio para indagar E num primeiro momento A filosofia tem esse aspecto Meio até negativo Meio angustiante Angustiante Isso que eu ia falar Que a filosofia Ela veio para inquietar Ela é, deve inquietar Ela é inquietante Mas ela não pode ser angustiante, né? Não O indivíduo que está vivendo Num momento de angústia Talvez seja interessante Ele procurar Fazer uma análise Do que está acontecendo Mas a filosofia Às vezes ela surge Num momento de angústia Ela surge Por exemplo Quando o Brasil Passou pelo período autoritário De 64, 85 Os filósofos foram calados Abrindo o parênteses O Brasil tem mais filósofas Famosas do que filósofos Para engano A Chaui É um bom exemplo A Ogaria Matos É um outro bom exemplo Então, mas A filosofia Num primeiro momento Ela quer Digamos assim Levantar a poeira Bom, agora Vamos sentar e conversar Professor, muito obrigada Por sua participação Aqui no Conexão Foi um prazer Espero que você volte Mais vezes Convidando Para compartilhar Filosofias História Também Nós te esperamos Aqui mais vezes Muito obrigada Pela participação Foi um imenso prazer E agora Hoje é dia De viaje comigo Com o Peter Você vai viajar Agora até a África Olha só que legal Ruanda Ruanda é um pequeno país Da África Centro Oriental Cuja área Equivale ao estado De Alagoas No Brasil Tem hoje Uma população De 11 milhões De habitantes Grande parte Dela Vivendo na zona Rural Ruanda Tem o terreno Montanhoso E uma população Jovem e alegre O que justifica Com o slogan Terra das mil montanhas E dos milhões De sorrisos A capital Kigali Tem hoje Cerca de um milhão De habitantes Suas ruas São limpas Arborizadas E muito seguras Ela é uma Das capitais africanas Com maior desenvolvimento De qualidade de vida Apesar da atual Paz e prosperidade Ruanda tem uma mancha negra Em seu passado recente Em 1994 Uma luta tribal Conhecida como Genocídio de Ruanda Deixou mais de 800 mil mortos E para lembrar O genocídio E evitar que ele se repita Foi criado Esse memorial Aqui Você pode entender Como tudo aconteceu Chegou o momento De deixar Kigali Para trás E seguir Atrás Do objetivo De nossa viagem Os gorilas Das montanhas Nós vamos agora Viajar Duas horas e meia Até Ruengheri No norte do país Lá será nossa base Para conhecer os gorilas Vamos lá As estradas de Ruanda São simples E bem conservadas Mas é preciso Tomar cuidado Como existem Poucos carros A população Tem o costume De caminhar Pelas vias E acostamentos Esse aqui É o parque nacional Dos rucões Ele protege Toda a região Dos rucões Virunga Esse é considerado O primeiro parque Nacional da África Criado em 1929 E essa região Protege Um terço De todos os gorilas De montanha Que existem na África Que não passam De 850 Nós vamos agora Encontrar com os rangers E eles vão explicar Para a gente Como proceder Como chegar Até os gorilas De montanha Vamos lá Depois da recepção musical Fomos reunidos Em pequenos grupos Para receber as instruções Do nosso guia Vamos visitar A família de gorilas Batizadas de Cuitonda Composta de 23 animais Para isso Vamos deixar A sede do parque E viajar 45 minutos Até o ponto De início Da nossa caminhada Os gorilas Das montanhas São os últimos Gorilas da África E estão concentrados Em uma área Dividida entre Três países Ruanda Congo E Uganda Depois de receber Perceber apenas pequenos grupos De turistas Entre 8 e 10 pessoas Por isso Por isso As permissões Para as caminhadas Devem ser compradas Com muita antecedência Para caminhar Um cajado É essencial Pois ajuda bastante O meu tem um gorilinho A partir desse ponto Nós entramos no parque nacional Ele é protegido Por um muro De pedras De mais de 75 quilômetros E nesse ponto A gente começa a atravessar Para dentro do parque Essa barreira Protege Na verdade As populações Que vivem ao redor do parque Os búfalos Os elefantes Que vivem lá dentro E obviamente Dos gorilas Conforme a gente Entra no parque A floresta fica Mais densa Mais quente Mais úmida O parque tem muitos elefantes E muitos búfalos E para nos proteger Nós somos sempre acompanhados De um guarda armado Mas não para atirar Nos búfalos E os elefantes Simplesmente para atirar Para cima No caso De alguma emergência Mas normalmente Eles são tranquilos Vamos chegando Nos primeiros gorilas Olha aqui Os gorilas Como nós Não gostam de chuva Por isso Estavam mais quietos E protegidos Espalhados em pequenos grupos Pela mata As famílias São formadas Por um macho líder Outros machos mais jovens E várias fêmeas E várias fêmeas Com seus filhotes O macho alfa É conhecido como Costa prateada Devido aos pelos Mais claros E acinzentados Que nascem Nas suas costas Durante a fase adulta Os maiores Podem chegar A 2 metros e 10 de altura E pesam mais De 230 quilos Ali no fundo A gente não consegue ver direito Está o silverback Que é o costa prateada É o gorila alfa Que domina toda a família Os gorilas mais jovens Não se importavam Tanto com a chuva E queriam mesmo É aparecer Esse aí Nos surpreendeu Saindo da mata Eu realmente Fiquei em dúvida De quem estava Observando quem As fêmeas Dão à luz Mais ou menos A cada 3 ou 4 anos Então o crescimento É lento Mas devido As proteções Que estão sendo feitas Aqui Tem sido constante A cada ano Tem aumentado O número de gorilas Só esse ano Nasceram 20 Os gorilas São bem dóceis E permitem Nossa aproximação Os guias Estão sempre presentes Nos orientando E protegendo Mas a vontade De chegar mais perto Pode causar Um desconforto No animal E uma reação Inesperada Você viu o dentinho dele? Dá medo, né? Ele está ali com fêmeas Atrás com os filhotes Ele está ali meio que Protegendo elas Ele não gostou muito Da nossa aproximação Nós tivemos que nos afastar É bem seguro Desde que você obedeça Os sinais Ele mostrou aqui Quem manda A gente tem que obedecer A chuva atrapalhou um pouquinho Mas deu pra gente ver todos O silverback O rota prateada Os machos pequenos As fêmeas com os filhotes Experiência Maravilhosa Recomendo Você vir aqui pra Ruanda Pra ver esses gorilas A proximidade é fantástica Pra saber mais Como fazer essa aventura Você já sabe Entre no site Da Gold Trip Espero você No próximo Viagem Comigo Tchau Viagem Comigo Aqui no Conexão Próxima quinta-feira Você vai conhecer Mais um lugar aí Do mundo Com o Peter E agora meninos Muito obrigada Pela participação de vocês Muito obrigada a você também Que nos acompanha Durante toda essa semana Na segunda-feira Tem mais Conexão Às sete e meia Ao vivo Aqui na TV Novo Tempo Até lá Agora vamos de música Com o Walter e o Felipe Meu caminho é de volta Pra casa Minha terra é de paz Bem mais feliz Quem caminha pra lá Sabe que as dores De agora se vão Largue este fardo pesado No chão E segue Olhando pro que vem Com olhos de quem vem Com olhos de quem vê Além Meu caminho é de volta Pra casa Minha terra é de paz Bem mais feliz Bem mais feliz Bem mais feliz Quem caminha pra lá Sabe que as dores De agora se vão Largue este fardo pesado No chão E segue Olhando pro que vem Olhando pro que vem Com olhos de quem vê Além Além Olhando pro que vem Amém Amém Amém